O que está no saco? O que está no saco? O saco cheio! O que está no saco cheio? Devolveram? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É, rapaz! Tenta vendo o cara! O que está no botão? O que está no saco? É bom, é bom! É bom, é bom! Tem que ter, tem que ter! Tem que ter, Mau! Chama, vai, Mau! Galera, depois do... É claro, do feixe preto Mau, agora vai fazer o pirão, né, Mau? Olha a moqueca! Moqueca! Muito temperadinho, como vocês viram aí E agora, se ligue aí A moqueca, viu? Olha aí! Tão de bala aí, ó Botar para atorar agora, viu? A moqueca, viu? Aí o Felipão trazendo a água aí E o peixe estava bom, Felip? Uma delícia! Bom não, meu! Tão de bala agora, daqui a pouquinho Olha aí, olha o doutor aí Comendo peixe aí, ó É... Botando para atorar aí, ó Todo mundo reunido por aqui, ó Ele com o Magno aí, botando para atorar E agora vai sair a moqueca, viu? É mesmo, velho? É mesmo, velho? Aí, eu tô falando! Olha, vai no Jaro! Vai no Jaro! É mesmo, Val? 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 Eu tenho experiência não, mas depois eu perdi aí, pode deixar aqui os minutos O que é isso aqui? É mesmo, Val? Pirulito! Hum Pirulito, bom? Babinho! Dei, Babinho aí! Ah, ouve! Não, não… Batão mukben que seja um medo E aí, ó, tá aí? E aí, espera aí, ó. Espera a moqueca, ó. Olha aí, ó. Todo mundo esperando. Ah, você com os olhos da perto, tudo fome, hein, preco? Deixa eu pegar aquele óculos. Ah, o senhor, você está aqui em plantar. O senhor está aqui em plantar. O senhor está aqui em plantar. Você está aqui em plantar. Você está aqui em plantar. Você está aqui em plantar. Ó, apaga daqui, ó. Vou ali, ó. Pega o lidão primeiro, hein, mano. Pega o lidão primeiro, hein, mano. Pega o lidão primeiro. É uma animidade, viu, gado? É uma animidade. Olha, meu chefe, olha... Como é que está, meu chefe, olha. É uma animidade. Não é, meu peguei a mão. Não, não, não. Não, não. É, ó. Começando a sair aqui, viu, gente. Vamos ver que mais esperado é esse, ó. Mestre Ibao. Olha aí, ministro. Começando a sair agora, viu. Tô com a galera reunida ali. Doutor Magno. Kilden. Leo Mota. Samar. Moisés. E, claro, ele. Grande Hamilton. Um predinho aqui. E todo mundo reunido aqui, ó. O pescador, é. E nossa filha aqui também, ó. É. O Júnior, viu. Participando aqui com a gente, hein. É. Olha aí, ó. Olha só que está o negócio aqui, ó. Está bonito, tá, meu querido? Está bonito aí, não está não? Oi? Está bonito aí o negócio. Está muito bonito e muito bonito. Cheirando até demais, não está não? Ave Maria. Sem você. Olha aí, gente. Olha o negócio saindo aí, ó. Mestre Ibao ali, ó. Ó, ó. E aí, Fredinho. Como é que está aí? Está show de bola aqui. É o canal. Ó. Conheça o nosso amigo aqui, ó. O ajudante do pescador. É esse aqui, ó. É o Eric. Ó, o Eric. O ajudante do pescador. E o ajudante da Ueda ali que apoiou. É o tubarão. Bora, bora. E aí, está cheirando aí? Está cheirando? Aí não é peixe, não. Aí é tubarão. É tubarão, ó. Olha aí, ó. Está tomando. O cheiro está passando aí, Hamilton? O cheiro está passando? Está passando o cheiro aí? O tubarão. Rapaz, é o seguinte. Quando a gente faz as coisas, eu continuo dizendo com o amor, o seguinte. Eles crescem. Não precisa nem dar ração. O que cresce é a maneira que a gente faz, mano. é uma simplicidade do norte-nordeste brasileiro. É isso aí, ó. Como é que está o negócio aqui, ó. 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 Olha aí, ó. Ó. Coisa boa, hein. Os amigos pau, hein. O portão tá todo mundo. Olha. É. É. Essa está grande, viu. Rapaz, essa. Olha o tamanho da cabeça aí, Felipe. Uma delícia. Nossa, tá bom, viu Eu vou peneirar ela